O combustível fóssil mais usado em todo o mundo desde o século 20 é o petróleo. Países com grandes reservas do produto alcançaram protagonismo na economia mundial e se organizaram para aumentar os ganhos com a sua extração e a produção. A questão é que a atuação deste grupo influencia no valor do combustível no mundo todo. Hoje, eles estão reunidos por meio da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas como surgiu essa organização? Como esses países têm atuado? Quais são os principais conflitos envolvendo os integrantes deste grupo? Eu sou o Lourenço Santiago e o Poder Explica de hoje é sobre a OPEP. Até 1960, sete empresas petroleiras tinham controle sobre o mercado de petróleo global. Elas exploravam os recursos dos países com grandes reservas, definiam os preços e pagavam poucos royalties pela extração. Foi então que surgiu a OPEP. A Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Kuwait eram cinco dos países com as maiores reservas no mundo e se juntaram para propor políticas de regulação da produção e do preço do produto. A OPEP foi a estratégia para se colocar contra a atuação das empresas multinacionais e contra as políticas dos Estados Unidos de limitar as importações, o que derrubava o preço do combustível. O ano de 1973 marcou um ponto de virada para a OPEP. A guerra do Yom Kippur começou com um ataque surpresa da Síria e do Egito a Israel. O contra-ataque israelense contou com um aporte militar bilionário dos Estados Unidos, o que levou a OPEP a retalhar os norte-americanos e seus aliados. A Arábia Saudita era a maior exportadora de petróleo no mundo e impôs embargos a diversos países, além de reduzir a produção. Esses movimentos forçaram o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, a abrir negociações. O episódio ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo e foi fundamental para a demonstração de força e poder da organização. Naquele momento, os países do Golfo Pérsico tiveram a renda ligada ao petróleo ampliada em mais de seis vezes. Saltaram de 23 bilhões para 140 bilhões de dólares ao ano. Já os países do Ocidente sentiram o efeito inverso. O Brasil, por exemplo, criou o programa Proálcool para reduzir a dependência do petróleo e incentivar o consumo de etanol em automóveis. Como resultado, a frota de veículos no país diminuiu em quase 10 milhões. A economia global ficou cada vez mais dependente do petróleo. E a possibilidade de controlar os preços do óleo impactaram todo o mercado, o que deu aos integrantes da OPEP destaque nas negociações internacionais. Mas na organização, a política adotada sempre foi alvo de disputa pelos países que a integravam. Um grupo formado por Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes defende historicamente um aumento na produção para reduzir o preço e manter a OPEP hegemônica no mercado. Os outros países defendem a menor produção para aumentar o preço do barril. Algumas dessas desavenças viraram conflitos armados como a guerra de oito anos entre o Irã e o Iraque. Mesmo nesse contexto, nenhum dos países saiu da organização. Outras duas crises desestabilizaram o preço do petróleo. Para muitos pesquisadores, a mais importante aconteceu em 1990, com a invasão do Iraque ao Kuwait. Neste conflito, mais de 4 milhões de barris saíram do mercado, fazendo o preço do petróleo disparar. A possibilidade de conflito direto entre Iraque e a Arábia Saudita também levou os outros países da organização a formarem uma coalizão militar para impedir a ofensiva iraquiana, além de aumentar a produção para compensarem as perdas. Esses rachas internos viraram, com o tempo, um problema para o bloco se consolidar como o principal agente regulador do preço do petróleo no mundo. Mesmo assim, a OPEP sempre foi vista pelos Estados Unidos como um cartel que tentava prejudicar a concorrência global. O Congresso norte-americano já discutiu a possibilidade de enquadrar a OPEP na Lei Antitrust, que regulamenta a atuação de empresas para evitar a formação de oligopólios. Dos anos 90 até o começo dos anos 2000, os Estados Unidos encararam uma queda na produção de petróleo em comparação com os países da OPEP. Mas com o início da extração de xisto, a produção norte-americana dobrou entre os anos de 2009 e 2019, recolocando o país como o maior produtor do mundo. Hoje, além dos cinco fundadores, a organização conta com outros sete integrantes. Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Catar, Emirados Árabes e Equador. Além do aumento da produção dos Estados Unidos nos últimos anos, a busca por mais fontes limpas e renováveis de energia trouxeram novos desafios para a organização. Formou-se então a OPEP+, em julho de 2019. É um bloco com aliados para ampliar a articulação da organização na definição de política de preços. Com isso, a Rússia se tornou uma importante aliada na disputa com os Estados Unidos. Poucos meses depois da criação da OPEP+, veio a pandemia do coronavírus. Houve queda na demanda por combustíveis e a Arábia Saudita propôs a redução da produção para aumentar o preço, proposta recusada pela Rússia. Em resposta, os árabes aumentaram a produção, fazendo despencar o preço do barril e pressionando os russos a negociar. As mudanças no cenário econômico, os conflitos internos e os investimentos em energias renováveis podem colocar em dúvida a importância da OPEP no futuro. Mas, por enquanto, a organização ainda pauta o preço do petróleo global. Eu sou Lourenço Santiago e esse foi o Poder Explica sobre a OPEP. O programa foi gravado em 3 de dezembro de 2021. Agradeço a todos os webespectadores que acompanharam até aqui. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Até a próxima!